Harvard é provavelmente a universidade mais conhecida do mundo, é um símbolo de excelência. Mas como ela se tornou a universidade de maior prestígio do mundo? Entenda nesse vídeo. A Universidade Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1636. Nesse período, os Estados Unidos ainda estavam sob domínio britânico. E ela é atualmente uma das mais prestigiadas instituições do mundo. O principal campus da universidade fica ao longo do Rio Charles, em Cambridge, Massachusetts, que fica a alguns quilômetros a oeste do centro de Boston. Harvard recebeu esse nome alguns anos depois da sua fundação, que é o nome de um ministro puritano que se chamava John Harvard, que deixou para a universidade sua biblioteca pessoal e metade dos seus bens. A estátua de John Harvard é um dos pontos turísticos do campus, e talvez a parte mais conhecida dele. O famoso escudo da universidade se estabeleceu mesmo após 200 anos da sua criação, ou seja, apenas em 1836. O famoso veritas, que significa verdade em latim, está escrito em três livros. Esse símbolo surgiu após o presidente de Harvard, na época, vasculhar alguns dos livros antigos da universidade e encontrar um pequeno esboço, um croquis, do que hoje é o símbolo da universidade de maior status do mundo. A universidade tem ligação, por exemplo, com a independência dos Estados Unidos. Pois, George Washington, após expulsar os britânicos de Boston em março de 1776, recebeu um mês depois um diploma honorário da universidade de Harvard. Outros presidentes também já receberam esse diploma honorário. Mas, vamos falar dos formandos. Em todo o mundo, cerca de 32 chefes de estado realmente tiveram algum nível de formação em Harvard. Entre eles, oito presidentes dos Estados Unidos, como Obama, Theodore Roosevelt, John Adams, Frank Delano Roosevelt, Kennedy, entre outros. Quanto aos prêmios, temos 49 laureados com o prêmio Nobel e 48 com o prêmio Pulitzer. Em 2019, o prêmio Nobel de Economia e o Nobel de Fisiologia têm algo em comum. Foram dados a pessoas ligadas à Harvard. A biblioteca da universidade é a maior biblioteca acadêmica do mundo. E a maior dos Estados Unidos. A Harvard está ligada a mais de 60 bilionários que vivem em sua maioria nos Estados Unidos. E muitos desses bilionários doam constantemente à universidade, fornecendo a elas dinheiro para suas descobertas e para a melhoria da infraestrutura. Um exemplo desses bilionários é o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que muito provavelmente disputará as próximas eleições para presidente. A universidade tem um fundo bilionário, o maior do mundo, com mais de 30 bilhões de dólares. Um ano de estudos em Harvard custa milhares de dólares. Alguns alunos chegam a pagar mais de 50 mil dólares por ano. Contudo, muitos desses alunos conseguem ajudas de custos. Enfim, Harvard se tornou, nesses vários anos de sua existência, uma referência em medicina, direito, política e negócios, por exemplo. Ela se destaca por formar líderes, pessoas que influenciam o mundo inteiro. Essa é Harvard. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu peço para que vocês comentem aqui embaixo qual a próxima universidade que vocês querem ver aqui no canal. E também, não se esqueçam de dar o like. E, se você não é inscrito, deixe a sua inscrição. No mais é isso e até o próximo vídeo. E, se você não é inscrito, deixe a sua inscrição.